Olá, a presidenta Dilma Rousseff fez sua primeira visita oficial à Nigéria, o maior parceiro comercial do Brasil na África. Durante o almoço oferecido pelo presidente nigeriano, Good Luck Jonathan, a presidenta reforçou a importância da cooperação entre os dois países em diferentes áreas. Senhoras e senhores ministros do Brasil e da Nigéria, Senhoras e senhores integrantes das delegações da Nigéria e do Brasil, Senhoras e senhores embaixadores, senhores senadores da República Federal da Nigéria, Senhoras e senhores empresários, senhores senhores e senhores empresários, senhores senhores empresários e senhores empresários da comunidade de negócios, senhoras e senhores Adriano Rousseff. É com grande alegria que realizo a minha primeira visita oficial à Nigéria, nação com a qual o Brasil mantém sólidas relações de amizade e cooperação. Agradeço o comparecimento do presidente Good Luck a Rio Mais 20 e venho dar continuidade ao diálogo que iniciamos lá no Rio de Janeiro. O acordo que nós assinamos hoje, estabelecendo o mecanismo de diálogo estratégico que será presidido pelos nossos vice-presidentes, o que evidencia a importância que nós damos ao nosso relacionamento vai permitir a ampliação da nossa cooperação, vai permitir o estreitamento dos nossos laços culturais, vai permitir que Brasil e Nigéria reforcem mutuamente a importância nacional, regional e, sobretudo, a presença dos organismos multilaterais. O mecanismo que nós assinamos hoje vai proporcionar mais ampliações de cooperação, também reflete mais ampliações culturais entre o Brasil e a Nigéria, e, segundo a forma, mutuamente, reforce a importância de que a nacional e regional, e também uma presença internacional e multilaterais. nós vamos trabalhar séria e determinadamente para tornar cada vez mais equilibradas e mais produtivas as nossas relações de comércio. vamos somar esforços em projetos de infraestrutura para buscar maior participação de empresas brasileiras na Nigéria, e construindo formas de financiamento mais adequadas. daremos atenção a iniciativas de geração elétrica, construção viária, desenvolvimento agrícola, ciência e tecnologia, formação de recursos humanos, produção de medicamentos genéricos e vacinas. mas eu quero falar agora sobretudo da amizade, da gratidão, e da fraternidade que une o Brasil e a Nigéria, pela imensa contribuição, da Nigéria e da África, a formação da sociedade brasileira. nossa história, nossos povos, nossa cultura, se entrelaçam, e carregam marcas de um passado colonial doloroso, que temos obrigação de superar, estreitando nossos vínculos, ampliando a nossa amizade, construindo uma cooperação fraterna, permitindo que as nossas sociedades busquem um desenvolvimento econômico, socialmente inclusiva. Brasil e Nigéria querem construir sociedades mais justas, mais desenvolvidas, democráticas, e isentas de conflitos. A Nigéria e o Brasil constituem um eixo importante da cooperação Sul-Sul. e a cooperação Sul-Sul não é uma fórmula vazia. E a cooperação Sul-Sul não é uma fórmula vazia. Ela expressa a nossa crítica as formas chamadas cooperativas que países coloniais no passado e alguns países desenvolvidos neste século tentaram estabelecer com as nações em desenvolvimento. e essa crítica está baseada no reconhecimento que a cooperação verdadeira está baseada numa visão e que respeita interesses mútuos características de cada país e tem, por objetivo, construir construir e tem, por objetivo, construir uma forma de relacionamento que leve ao desenvolvimento de ambos países. de todos os países. Acredito que temos nossa contribuição importante a dar à cúpula a América do Sul e a África construída em Malabu. queridos amigos e amigas presentes, brasileiros e nigerianos, o Festival da Cultura Negra de Lagos em outubro deste ano, que será dedicado ao Brasil que será dedicado ao Brasil celebrará nossas múltiplas afinidades. iremos participar ativamente dele de transformá-lo e transformá-lo numa celebração das nossas culturas convergirmos na aspiração de tornar a ordem internacional mais democrática e justa. As instituições de governança global não podem ignorar a crescente importância da África e da América do Sul. E isso deve estar expresso numa das principais instituições que é o Conselho de Segurança da América. Temos buscado também, senhoras e senhores, atuar em sintonia com as organizações africanas. Apreciamos o papel da Nigéria, da União Africana, na manutenção da paz e da estabilidade regional. Nós muito agradecemos o papel da Nigéria e da União Africana em abençoar a estabilidade regional da Guiné-Bissau. Nossos países devem trabalhar conjuntamente em benefício da construção da paz e da estabilidade da Guiné-Bissau. Nossas duas nações devem trabalhar juntos para garantir a estabilidade e a paz na Guiné-Bissau. Caro presidente, amigo, Jonathan, quero aproveitar esta oportunidade para congratular e ao povo nigeriano pela recente conquista da seleção nigeriana de futebol. para a população nigeriana de futebol. Para a população nigeriana Para a população nigeriana da confederação nigeriana da confederação nigeriana da confederação nigeriana tenho certeza que o presidente good luck Jonathan e eu assistiremos juntos a final Brasil e Nigéria no Maracanã no Maracanã e nós vamos juntos a ver a final match porque nós ainda temos a final match que está no Nigerian no Rio e o Maracanã e o Maracanã Senhor presidente vamos nos unir mais uma vez em momento de grande alegria popular que é uma característica de brasileiros e nigerianos como diria o grande escritor Chinua Ashbeb vamos iluminar a nossa cooperação sub-sul baseados na confecção expressa num trecho que ele escreveu deixe que venham ver homens e mulheres e crianças que sabem como viver cuja alegria de viver ainda não foi aplastada por aqueles que se creem capazes de ensinar as outras nações como viver como viver agradecendo senhor presidente a generosa hospitalidade que o povo nigeriano concedeu a mim e a minha delegação um brinde um brinde a saúde de vossa excelência ao povo nigeriano e amizade do Brasil e do NG muito obrigado muito obrigado muito obrigado 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 você acompanhou a declaração da presidenta Dilma Rousseff feita durante almoço oferecido pelo presidente nigeriano good luck jonathan em abuja capital da nigéria ela reforçou a importância da cooperação entre os dois países em diferentes áreas a presidenta fez sua primeira visita oficial a nigéria o maior parceiro comercial do Brasil na áfrica após participar em malabo na guiné equatorial da terceira cúpula américa do sul áfrica continue com a gente nbr e a tv do governo federal